Chega mais! A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Vai se enxuveir da atitude Partura tem de poção Tomara que chova novo Tomara, meu Deus, tomara Só deixo meu carinho No último pão de agar Só deixo meu carinho No último pão de agar Enquanto a minha vaquinha Tiveram cor e o osso Pindo pé com o chugado Pendurado no pescoço Vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outros cantos não para Só deixo meu carinho No último pão de agar Só deixo meu carinho No último pão de agar Não, 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 não Música